Alô estilo dub, ala velhinho, a vida meu sócio Então salve, salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo Alô Araguaia O Xão tá como Vamos nessa Essa é na monstra Meu, só o banco de área que eu atorei, eu vim andando de lá até aqui Nossa, eu tô com medo que eu demorei pra desligar, pô Nossa, aí deve ter área dentro Olha, ele começou a desbloquear, aquela hora voltando já deu 90 por hora Ele não tava passando de 85, já deu 90 Ele me deu um estrago, não? Não, não reparei não Ele me deu um estrago Estourou o motor, depois começou a dar 92 Nossa, eu sei que aqui é um barranco, viu Ele acaba aqui, é onde tá teu jet? Onde é que acaba a porra do... Puta que pariu Ah, deixa eu tirar foto ali Mas aqui, pô, tem um... É doido, mano, tem condição não Que barranco grande da miséria Olha o tanto que eu andei, doido Ué, moço, ninguém bota Oi, 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 doido, 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 doido Mas tem condição não, moço Eu andei isso aqui tudo E não vi Mas aqui, ó, já dá uma afundada boa já Já pega no joelho aqui, praticamente Cuidado, aí andando e olhando Porque do nada tu afunda Isso aqui pra acabar o barranco de areia aqui ele já vai quando chegar ali ele já vai soltando e aqui já tem até pedra eu vou tomar que não tenha parada assim você não vai querer andar mais não se tiver entrado muito arena assim que ele não vai querer andar mais não não vai ficar patinando é arrastar e ver o que que vira é onde o chat parou e aí tomando banizinho de verdade boa e o nosso mamulha que veio de vaca já trouxe ele vai dar até para ter um conteúdo por causa do não é não é monetizar né o lego aqui é gente por causa do mundo esse ozinho o oi 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 mostro é doido ó o povo aqui tá só na tranquilidade ali ver os doidos tô tudo doido na cidade e os outros aqui moço tu é doido aí chegou com a audizona braba vou falar para vocês uma hora da manhã a polícia já veio aqui já abriu o carro já também vou falar uma coisa eu vou ir para a minha pousadinha ali ó o tetão vou abaixar o som e acabar moço loucura loucura corrente problema e agonavéia menino rapaz o óleo nem esfriou ainda o óleo ainda tá 46 graus eu gostei assim eu pensei bem que o bichão tem sempre 110 graus olha esse carro anda eu acho é no 12 vou sair de fininho caladinho sem fazer muito barulho para não alarmar eu acho que a viatura tá lá nesse eu tô vendo ah não tô vendo a luz azul ali mas é do alarme do carro loucura moço eu já acabei um buraco ali ó tem um buraco ali ó esses arranhados no chão aí tudo fui eu moço com engate no carro esse engate aqui é osso e é feio não ele quem é que bota em gato no 911 né quem é que bota em gato num carro esportivo e pode digitar influência mesmo é isso aí bom dia bom dia já teve o soninho vamos começar de novo tem um jet ali outro ali mais dois aí já saiu uns vamos botar os brinquedos na água moço depois do atoramento olha o tanto de areia que tem aqui ainda aí foi loucura viu aí se botou legal vai ter que ir mais e aí e aí venda na venda no restaurante aqui o leisão doido viu mano cê é louco e você vai te falar aí você vai dar para ver mas tem uns mosquitos aqui doido vai ter uns que é desse tamanho doido o bicho pega aqui que o sangue chega escorre e a cena aqui é doida viu velho é bonito demais só o solzão doze e aí ó aí ó do lado de cá nós tá subindo o rio vermelho que o araguaia do lado de lá muito doido é isso aí final de domingo e aquela cena viu céu o rio o rio é segunda-feira mano foi todo mundo embora doido e eu eu não foi moço vou embora para quê moço os cara olha que os bichos rabiscam no meu carro aí não é que cês tá tirando escreveram o nome aqui Nicole o é o o não se faz mais seguidor como antigamente esses caras não alivia não alivia É Vamos que vamos Olha o engatezinho aqui, viu? Deu bom Chefe firme na missão, tá? Gostei de verdade É, que tizão engatado Vamos começar tudo de novo Ajeita Deixei a gasolina acabar na água Colocar, derrubou Marino polimento sai Evitar, né? Abastecer logo E macho Aí já vai lutar, né? Moço, aqui eu vi loucura Meu Deus Vou ter que ter cuidado com a raia, viado Eu acho que não tem a raia na lama não, pô A raia só tem areia Aqui o que pode ter que fica doido é caranguejo Deixa eu te falar um negócio Pra buscar mais lá Aqui não sai não Se tu levantar a traseira dele aí Acho que vai sair, viado Deixa eu descer aí pra ver Hein? Vai ter que pegar ele bem aqui atrás aqui, ó E suspender Chega aí Vamos assim agora, velho Não dá pra ir assim, não E virar tem, velho Olha, eu tô tirando a água Não pode ir assim, não, pô Não vira, velho E agora? Olha, Marino Ai, é doido, ó É que... Tira a água pra mão ou boca aberta Eu fiquei com a água, hein? Ai, velho Olha, mano Ô, é maluco, velho É, rapaziada Fala pra vocês Rapadura é doce, mas não é mole, não O que vocês acharam desse óculos aqui? Hum? Sair da água agora Quatro horas da tarde Segunda-feira Arrumar as coisas pra ir embora, né? Porque aqui, ó Tá tudo vazio Foi todo mundo embora mesmo Chegar a posta de acujete ali Tomar um banho E marcha Nossa, chega sua aí Solzão tá quente, velho Tá bom, banho Encontrar com o Flávio Com o João Vitor Lucas, Juan E, ó Marcha Então é isso Os jets engatados Rapaz, o step ali ficou bom, viu? Vamos rodar Tem cariburador de penele Quer conferir o seu, né? Vou conferir o da carretinha ali Vem Vem Vambora Então é isso, galerinha Ainda no barulho do cold start Pra vocês Primeira partida Tô em Anápolis Tava vindo de Aruanã Já parei por aqui O Léo falou que ontem As rodas da Porsche Ficou pronta Então falei pra ele Vou dormir em Anápolis Já montar as rodas Já termino de chegar em Brasília De rodeira nova Então fiquem ligados Próximo vídeo Tem Porsche 911 Com as polêmicas Rodas pra vocês Aruanã Foi bom demais Obrigado pela recepção Rolê bravo Pra quem queria a cena Do jet engatado na Porsche Tá aí Fechou? Tamo junto Produtos do estilo dublin Que tá na descrição Clica no gostei Se inscreve no canal Comenta aí O que vocês acharam Dessa cena E o que vocês acharam Do rolê Fechou? Prepara Próximo vídeo 911 De rodeira nova Vem cá estilo dublin Só navega top